Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Caso você não seja inscrito, é hora de se inscrever. Antes de começar a assistir o vídeo, que a gente vai falar sobre cadeia de eventos, cadeia de acontecimentos, coisas que se unem, que possam provocar grandes perdas, acidentes, enfim, aquilo que você não quer que aconteça. Então se inscreva no canal, caso não seja inscrito, ative o sininho e sempre você vai receber uma mensagem quando um novo vídeo foi postado nesse canal. E para falar desse assunto, eu pesquisei alguns vídeos e tem aqui o Aviões e Música, que é do Lito. Ele faz análise de investigações, tanto de acidentes aéreos do Brasil quanto fora do Brasil. É um canal muito bom, existem muitos capítulos ali que falam de vários temas ligados à aviação. O Lito é um especialista, é um mecânico de grandes aeronaves e também piloto. É isso. Eu não ganho nada para fazer propaganda do Lito aqui, mas eu recomendo quando as coisas são sérias e boas e de fato são no canal do Lito. Por que eu trouxe esse tema rapidinho aqui? Eu gosto sempre de trazer temas que você possa utilizar no seu dia a dia, na sua vida ou na empresa e que seja de forma bem rápida, num linguajar assim que seja bem acessível, de fácil absorção. Cadeia de eventos. Você pode imaginar que uma coisa só acontece por uma só causa, mas isso não é verdade. Sempre quando um acidente acontece, um evento que você não queria que acontecesse, um evento indesejado que a gente chama, um acidente, um incidente. Quando ele acontece, não foi só por uma só causa. Pode ter certeza disso. É uma cadeia de eventos que se unem. A gente fala elos, né? De uma corrente que se unem, que vão se juntando e aí lá na frente o acidente acontece, ele se materializa. Mas ele já foi sendo produzido com a junção dessas causas, desses elos. E muitas vezes você pode estar provocando uma junção desse elo. E quando que você provoca essa junção? Eu vou falar daqui a pouco. Vamos ver aqui um trechinho do vídeo do Lito, que é um tema importante que eu extraí de um vídeo dele que eu quero comentar com vocês, ok? Vamos assistir o vídeo. Fica assim a lição para os jovens que vão entrar na aviação. Nunca deixem de seguir os procedimentos, nem de manutenção, nem de operação. Você nunca sabe quando estará fechando um elo numa corrente que pode virar um acidente. E sempre que você perceber que um elo se fechou, você tem que quebrar a cadeia que está se juntando os elos para que o acidente não aconteça. E assim a gente deixa a aviação cada vez mais segura. Você viu ali a dica que ele deu? Eu quero reforçar aqui, até escrevi aqui, vou ler, tá bom? Nunca deixe de cumprir os procedimentos, sejam eles de operação ou de manutenção. Pois os elos de uma cadeia de eventos podem se unir e propiciar um cenário ideal para um acidente, perda, evento, seja lá como você queira classificar. A importância de se cumprir procedimentos. Eu lembro quando o Cláudio César Abreu de Oliveira, eu chamava de CCAO, né? Porque é a sigla dos nomes que vinha lá no Memorando. Um abraço aí, Cláudio, para você. Até te liguei hoje, fazia tempo que eu não recebi uma notícia sua e fico feliz que você está bem. Cláudio sempre falava que se um procedimento foi escrito, é porque ele é importante. Agora, se ele foi bem escrito, ele é factível, você tem que seguir. E um procedimento nada mais é do que uma padronização de uma sequência de eventos para te ajudar a fazer aquilo que você precisa fazer. Deixar essa dica para você. Se existe um procedimento, ele foi bem escrito e ele é factível, aí ele não está obsoleto, você tem que seguir. Nunca se esqueça, um evento ocorre sempre por uma série de eventos que se alinham, que se unem e nunca por uma só causa. Lembre-se, os eventos acontecem por uma série de eventos, uma cadeia de eventos que se unem, se alinham e aí, lá na frente o ocidente acontece. Ok? Espero ter deixado essa dica importante para você, esse drops que eu falo, que é um gostinho ali só de uma informação. E se você gostou, deixa o like aí no vídeo. Ok? Tchau. Até o próximo vídeo. E fique seguro.